Atenção umburanas e região, o Instituto Notável está com uma grande novidade para você, graduações com valor promocional, tudo o que você sempre procurou agora está ao seu alcance, faculdade com nota máxima do MEC, além disso firmamos parceria com a Unifecaf e temos a graduação que você sempre sonhou, venha conferir. Graduações em Nutrição, Engenharia, Pedagogia, Administração, Marketing, são mais de 20 opções de graduações, está esperando o que? Corre e torne o seu sonho em realidade, chame agora mesmo pelo WhatsApp 74988225287 ou venha pessoalmente até o nosso instituto. Rua João José Benício, acima do antigo Atacadão São Roque, Centro Unguranas, vem ser notável e Unifecaf, você também vem!